O que é que está daqui a lá, do último? Não, não sei. É o Zé, mas não faz. Ficam com os arcos virados para a frente. Só os outros é que viram e puxam. Está bem? Depois, vem a canção de Lisboa. Ah, depois de pronto, vão escrever varinhos. Vão, o que está para cá. Vocês que eu tiro outra vez para a frente. Ah, é o que vamos escrever. Ficam os três e dois. Depois, é a canção de Lisboa. Não vai ser varinhos, caralho. Por isso é que ele ficava na ponta. Exatamente, porque eu estava ao E, o A e o R a seguir. Já que eu estava a dizer, carboelho. É o V e o N. Eu sei por um trefo. Vá, continua. E a coisa a seguir, na canção de Lisboa. Escrevem todos. Agora, em preciprocação de Lisboa, a maior parte à esquerda. Direito. A maior parte à esquerda. A maior parte à esquerda. Estes são os dois lados. É igual, não é? Tu também. Direita, esquerda, direita. Vamos lá, vamos fazer tudo para qualquer um tempo. Agora, vamos começar os mandatos. Bora. A seguir, a seguir. A direita, a direita. A esquerda, depois o puxo. A esquerda, depois o puxo. Depois o puxo. Bom, vindo mais. e você também vai saberどle vocês Gather snap em vocês. Adém. Não para, se levante já você tem esse tempo, Vamos lá. Vamos lá.